E aí galera, beleza? Passando aqui só pra deixar uma mensagem antes do começar o vídeo, pra agradecer a todos pelo apoio, né? E também pra agradecer por terem acompanhado toda a série do detonado do Urban Chouse, né? A maioria gostou, acho que fez um sucesso, né? Porque poucos conhecem esse FPS, não é tão conhecido, né? Do PS2. Alguns conhecem, quem gosta muito de FPS conhece, mas nem todos, né? Então acho que essa é a fase final, né? Parte final, pra encerrarmos aí. Ela é bem chata, o final, ela lembra muito do Black, que uma parte da última missão vem bastante cara de escudo e de... muito cara, né? Então, acho que era isso. Espero que gostem do vídeo e valeu! E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento, e hoje vamos chegar ao final, né? Do Urban Chouse, né? Detonado. Então essa partezinha aqui é bem chata, tá? A fase final. Então vamos lá. Ela lembra um pouco o Black, né? Estraninev Gulag, né? Que é aquela prisão de Gulag, que era a prisão comunista, né? Mandava que não aceitava o comunismo, mas mandava pra trabalhar e ser preso, né? É isso que é aquela última fase, né? Então vamos lá. Cortar isso aqui, tá? Esse cara tá fazendo uma bomba, tá? Ó, a garganta tá meio arranhada. Isso aí, ó, que é cheio de cara, tá? Então vou cortar aqui. Cortar aqui. Vamos lá. Aqui já vai vir cara, tá? Usa um escudo. Já mata isso aqui. Manda o carinha quebrar aqui. Mais um lá. Quando o cara vem aqui, vai vir um cara aqui. Morre. Acho que vem mais cara, tá? Então o cara vai apagar de passar logo. E mais cara aqui. E mais cara aqui. Só deixa o cara. Esse jogo um problema é se tá de... Quando pega a arma. Mais cara aqui. Recarrega em arma. Deixa eu ver se tem molotov. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o cara da lança-granata. E aí? Olha. Vem muito cara, eu acho que eu vou... Deixa os caras de baixo vir que tem um cara de lança-granada. Vamos ver quantos caras vai vir aqui. Bastante cara por baixo. Deve pegar o cara. Vem muito cara por baixo, olha. Vou tomar aquele lá. Desenha o escudo quando eles jogarem, olha. Se eu não me engano tem um cara... Carrega. Muito cara ainda. Se eu não me engano tem um cara bem aqui, olha. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Get down, you are... Cara do escudo aqui. Cara se queimou ali. Tem muito cara por baixo. Vou matar os de baixo. Aqui tem um cara que lança-granada bem aqui, olha. Deixa ele atirar. Que jogo mentiroso. O cara não morreu, cara. Com um tiro de magno. Impressionante, cara. Vai vir dois caras, olha. Então manda o cara quebrar aqui. Vai vir dois aqui, olha. Espera aí. Aí. É cuidado. Tem mais um aqui. Usem a magna. Que eles vão deixar duas, tá? Vão trocar a arma aqui. Então o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. É, só tem uma. Mata aí que é lá. Morre de merda. Morre de merda. Estou malandrinho. Vamos ver o cara quebrar isso aqui. E quebrou aqui, né? Vamos pegar uma vida aqui. Deixa eu recuperar aqui, porque essa parte é chato. Tem que quebrar, tá? Esses bagulho aqui. Encher esse carro. Não morre. Deixa eu levantar. Olha que morreu mesmo. É difícil essas comandos se voltam. Deixa eu dar estrelas. Quebrou aqui. Quebrou aqui. Ah, cara. Quebrou aqui. Deixe ali. Cadê o cara que tá jogando coisa, né? Ainda de quebrar aí, tá? Cadê o cara, mano? Não. Morre, merda. Fechamos aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Pegar isso aqui Os carinhas matam esses aí Pegar a maior vida aqui Vou ficar com ela inteira até Aquele cara lá tem Morre merda Então a gente quebrou tudo Então a gente tem que ir pra Eu vou ver Tem cara me atirando Tem que subir aqui Se eu não me engano Tem um cara ali Deixei de coisa Vamos lá Morre merda Só vou ali pra pegar a Magnum Quero ver Quero ver o final Vamos embora Aqui Cara mas ainda tem cara Pelo meu céu Morre Subir na escada Subir na escada aqui Pra cá Aqui Aqui vai Merda vai pegar também Ainda bem Ainda bem que eles tem arma Tem mais um cara Tem mais um cara Carinha Vai entrar ali A mulher vai vir com a gente Então A mulher vai vir com a gente Vai Vai Tem um cara de escudo lá Ó, morre. Ó, ó que eu tô, vocês viram né, que eu peguei. Dá mais uma vinda aí. Ah, não é o cara, né. A gente vai lá em cima, tá? Pegar as armas aqui. Deixa ele abrir aqui. Não morre, cara, né, por exemplo. Ah, se fuder. Tá mochinho. Tá mochinho. A gente vai pra cá. Cara, não me ajuda, ele tá ali. Toma. Vou jogar a magma dele aqui. Morre merda. Ah cara, sai da minha frente. Só de irritação, vou te dar isso aqui. A gente vai aqui e entra no carro. Acho que é isso. A parte difícil, eu disse pra vocês. É bem difícil aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vou pegar isso aqui, ó. Antes de ir ali, matem esses caras. Toma! Fica pra apertar isso aqui. Desce do bloco. Desce do bloco. Desce do bloco. Tem aquele cara lá. Não dá. Essa granada, lança a granada que é um... Óh, então espera ele levantar. Ah, para, cara Ah, o cara não morreu Ah Deixa eu levar Toma Só de Magnum, tá Para matar esse cara Só deixa eu dar um cortezinho aqui Para ver uma coisa Então, galera, eu voltei aqui, tá Fui fazer uma coisa, já voltei Então, vamos embora Eu já dei uma limpada aqui, tá Aqui nessa parte Que só tinha mais esse cara Então, a gente sobe aqui A gente sobe aqui E abre aqui E aí abre a porta do inferno Aqui, tá Vai vir um monte de cara, tá De coisa A gente usa aqui o A Magnum, tá Carrega aqui Vamos usar um pouquinho Nessa aqui Tem um cara ali Tem um cara aqui, ó Aquele cara tem lança-granada Então, tem um monte de cara aqui O cara está nos ajudando um pouco ali Então, tem um cara aqui Ok Nossa Bota muito caro A gente tem que guardar magma Tem 4 headshot Tem mais um carinho Deixa ele levantar Vai estar cheio de magma Essa fase é bem difícil Eu vou estar pegando um pouco de vida Tem que usar o escudo aqui Olha quanto caro você viu Olha como que pula Ai te fudei Mais caro Tem mais um Olha quantos caro vocês viram Então deixa eu pegar uma vida aqui Só ligeirinho Deixa eu me lembrar Acho que é para cá Só vou pegar aqui um pouco de vida Porque é meio complicado Essa parte é difícil Eu dei umas erradas Mas é bem difícil essa parte Então vamos pegar a vida aqui Que vai ter bastante caro aqui Eu acho que não tem tanto caro agora Então vamos embora aqui Vou ficar com a Magno agora Que eu acho que tem cara de escudo Para cá Deixa eu ver Acho que não tem mais cara Por enquanto Então é lá em cima Usei um escudo aqui Lá está a bomba Lá tem o cara de escudo de novo Toma Aqui lá O cara lá eu vou Matar aquele cara ali Toma Ah Matou o cara mano Foi mal quando eu voltar ali Então voltei galera É só apertar ali Está em cima E vim aqui ó Que agora vai ter o hostage Então Deixa ele passar aqui Deixa ele Já Vou ter que cortar de novo Deu o erro aqui Então voltei galera Desculpe ali que eu errei Tem que deixar ele ir embora Desenha a Magno Deixei ele Desculpe ali Desculpe ali Deixei ele atirar aí Que aqui é o final Então Então é isso aí ó Era só ali eu errei Eu fui muito pra frente Desculpe os cortes aí Então ele vai cair Então ele vai cair ali Então ele vai cair ali Tem maluco me atirando Então ele vai cair ali Tem maluco me atirando Então é isso né Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que não Aí a gente vai pra ali ó Aí ele vai desarmar a bomba Interessante que está vazando ali né Coisa louca Está vazando Ele não morre né Então desculpe os cortes Só para não ficar longo Então ele vai desarmar aí Ele desarmou mas fica saltando troço na gente Impressionante Esse é o jogo né Então vai encerrar aí né Essa é a última parte Eu disse que é bem difícil né Desculpem os cortes Mais uma vez Quem dica eu usar a magna Não está muito nessa parte Mas tem que deixar para o final né Então é isso O final foi muito bom Mas é assim que chega o final né Eu prometi que ia chegar no final Eu consegui isso aí Então é isso né Esse é o final né Do Urban Chouse né Enquanto eu acho que deu 10 né Episódios Eu disse que a C12 né Tinha me esquecido tá Tem um Quando o Zera abre um especial tá Mais uma fase mas É nada significativo tá Essa Essa missão Então é isso eu fiz mais para mostrar É um DETONADO Porque é um jogo direto né Não tem muito o que fazer Então eu digo que é DETONADO Então eu acho que era isso né Vai para a estreia Eu agradeço a todos que Que estão me apoiando Muito obrigado E agradeço por ter acompanhado Toda a série do Urban Chouse né Muitos não conheciam Então agora já conhecem Se quiserem joguem aí né Que é bem divertido né Não sei se é divertido mas é difícil Então É que nem o Black né Ele vai ganhando a cada fase Ficando mais difícil né Então Eu acho que é dificuldade dinâmica né Que a gente chama a cada fase Então é isso que eu chamo né Então acho que era isso Eu agradeço por ter acompanhado toda a série E eu acho que a próxima vai ser o Batman Begins tá Que vai substituir na próxima segunda tá O Urban Chouse Então acho que era isso Eu agradeço a todos Se gostaram deixa o like Compartilhem Se inscrevam e valeu Até a próxima